Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das fiscalizações, apreensões de drogas, armas, munições e dos acidentes contabilizados em 2017. Com mais de 6 milhões de veículos e 7 milhões de pessoas fiscalizados, além da prisão de cerca de 6 mil motoristas embriagados, o número de acidentes, pessoas feridas e mortos diminuiu em relação a 2016. A ação dos policiais rodoviários no combate à criminalidade também gerou resultados positivos, com aumento nas apreensões de drogas, armas e munições. No ano passado, foram registrados 89.318 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 7,5% em relação a 2016. Foi o que apontou o balanço das atividades realizadas pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em 2017. Os acidentes deixaram mais de 83 mil pessoas feridas, cerca de 18.500 com gravidade, e provocaram a morte de 6.244. A boa notícia é que houve queda de 2,7% no número de mortes em relação a 2016. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal explicou que as várias medidas e operações de fiscalização contribuíram para um trânsito menos violento. Grande parte das autuações, da atuação da PRF, ela trabalha com trechos críticos. Aqui são alguns exemplos de trechos críticos, onde o policiamento foi aplicado e houve a diminuição da criticidade daquele trecho. Temos um trecho aqui, como exemplo, em Goiás, na 060, o trecho do quilômetro 0 ao quilômetro 10, onde nós registrávamos em 2016 39 acidentes. E esse ano nós registramos 5 acidentes. Segundo a PRF, as principais causas dos acidentes continuam sendo a falta de atenção do motorista, dirigir com velocidade acima do que é permitido, o consumo de álcool e a desobediência à sinalização. O balanço apontou quase 6 milhões de autuações em 2017. Dessas autuações, a novidade é que mais de 900 mil foram por deixar de acender o farol durante o dia. No combate ao crime, foram apreendidas no ano passado 400 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 56% maior do que o volume apreendido em 2016. Também em 2017, aumentou em 40% a quantidade de cocaína apreendida. A apreensão de armas subiu 33% e de munições cresceu mais de 147% em relação a 2016. A fiscalização da PRF, usando tecnologia, inteligência policial, sendo mais assertivo na abordagem, sendo mais assertivo no mapeamento das rotas. Então isso, em conjunto também, lógico, com o aumento da oferta, explica o aumento do número de apreensão. Quase 5 milhões de carteiras de trabalho foram emitidas em 2017. São 400 mil documentos a mais em relação a 2016. São Paulo foi o estado que mais entregou carteiras no ano passado. Depois, vem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além da emissão física, o trabalhador conta também com a carteira de trabalho digital. Em dois meses de funcionamento, a ferramenta já teve mais de 140 mil downloads. Para acessar o documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual Apple Store da Apple ou na Play Store da Android. E o mercado de trabalho está mais inclusivo. Isso por conta da política de fiscalização da lei que obriga empresas a contratarem pessoas com deficiência. O número de trabalhadores contratados aumentou 45% entre 2009 e 2016. Uma falta de oxigenação no cérebro fez com que Girley ficasse com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Por causa disso, passou por diversas dificuldades na vida. E só conseguiu trabalho porque é uma lei que destina vagas a pessoas com deficiência. Trabalhar fez com que uma série de oportunidades surgissem. E Girley já até conseguiu comprar a casa própria. Eu pago minhas contas em dias, coisas que eu não conseguia pagar. Eu tenho qualidade de vida. Eu saio, às vezes, com os amigos, coisas que o dinheiro não dava. Eu ajudo meus irmãos, porque eu tenho um irmão que tem problema também de saúde. E os remédios que ele toma são muito caros. E Girley não está sozinho. 418 mil trabalhadores com deficiência ou reabilitados foram contratados só em 2016. Isso representa um aumento de 3,79% em relação a 2015. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2016. E incluem informações sobre empregadores da iniciativa privada, empresas e órgãos públicos. E quem emprega também sai ganhando. A presidente da empresa em que Girley trabalha conta que a contratação de pessoas com deficiência faz parte da política da empresa desde sua criação, em 1984. Isso faz com que o ambiente fique mais diversificado. As pessoas sentem que realmente a empresa valoriza a diversidade, valoriza as pessoas, respeita as diferenças. E nós acreditamos que quando as pessoas veem essa responsabilidade da empresa também com a sociedade, com a comunidade, elas trabalham mais felizes, elas sentem que a empresa tem confiança e respeito dos seus colaboradores. E isso traz também mais produtividade para a empresa como um todo. No Brasil, toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2 a 5% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações para garantir que essa cota seja cumprida. Só em 2017 foram feitas mais de 10 mil ações desse tipo. De 2005 para cá, sob a coordenação da Secretaria de Dispensão do Trabalho, tornou essa ação de fiscalização prioritária e obrigatória nas 27 unidades federativas da nação. Então, em todo o país, em todo o estado da nação, tem alguém do Ministério do Trabalho fiscalizando e olhando essas empresas. A Auditora Fiscal do Trabalho lembra que enquanto o mercado de trabalho geral cresceu 12% entre 2009 e 2016, a presença de pessoas com deficiência trabalhando aumentou 45% no mesmo período. A gente considera isso uma vitória imensa, até porque a contratação da pessoa com deficiência esbarra no preconceito das pessoas e preconceito não é fácil de mudar. O presidente Michel Temer lamentou o acidente ocorrido ontem no Rio de Janeiro, quando 17 pessoas foram atropeladas. Nas redes sociais, o presidente publicou que está profundamente triste com a tragédia ocorrida na praia de Copacabana. Ele prestou ainda solidariedade às famílias das vítimas, em especial aos pais da pequena Maria Luíse, de 8 meses, que morreu durante o atropelamento. Temer disse também que torce pela recuperação dos feridos e que espera uma apuração rigorosa dos fatos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho